Oi, Duma! Hoje nós vamos aprender a fazer um caminho de mesa no pé te apliquei de de tolas. É, nós fizemos de coração, agora nós vamos fazer de bola para o Natal. Natal chegando, gente. Alegria, alegria, alegria. Vamos deixar a casa alegre no verde, no vermelho, no prata, no dourado, pra ficar maravilhosa a sua mesa de Natal. A sua ceia vai ser, ó, um espetáculo. Então, você vai querer aprender esse caminho de mesa? Quer? Então, vem comigo. Ó, fiz o caminho de mesa em mais quatro joguinhos americanos. Então, quer saber como é que foi? Não foi? Então, não deixe de compartilhar, se inscrever, dar like, tocar o sininho pra ativar as notificações. E vocês saberem, sabe o quê? Tudo, tudo, tudo que eu posto pra você. Então, vem comigo. Bom dia, tá vendo? Dia, boa tarde, pra quem anda? Tardinho, muito boa noite, pra quem anda? Boa noite. Ateliê Código Galá se apresentando pra mais um Passo a Passo. Turma, olha a maluquice, hein? Coisa de doido. Eu vi isso aqui na internet e eu decidi fazer, tá? Peguei um tricoline, ele tem um metro por trinta e um. Coloquei uma manta, tá? Tá aqui, ó, a manta R1. Essa manta R1. Fiz agora... Fiz um quilte, tá? Você pode fazer um quilte caminho de bêbado, um quilte reto. Eu usei as listras desse tecido aqui. Esse tecido aqui, ele é meio cinza, ele não é branco não, tá, gente? Ele é cinza rajado, tá? Cortei círculos de diâmetro, coloquei o papel termocolante, porque eu preciso desse papel pra saber se eu vou colocar de um lado ou do outro, tá? Vão ser bolas de Natal. Coloquei aqui, ó, vou colocar aqui no meio uma cianinha verde. Se tiver um verde musgo, gente, esse tipo de verde aqui, ó, ficaria melhor. Mas eu não encontrei um verde musgo, então vai ter que ser esse verde aqui mais claro. Fiz essa ondulação e aqui eu vou prender as bolinhas aqui, tá certo? Eu só não sei ainda como, mas tá brotando a ideia. Vou colocar aqui em volta algumas folhas de Natal, né? Que é aquele raminho todo bonitinho, com as bolinhas vermelhas no meio. Como é que eu vou fazer? Ainda não sei, mas eu tô pensando. E como é que eu vou fazer o ganchinho da bola? Pra prender a bola aqui, ó. Uma bola virada pra cá, uma virada pra cima, e assim sucessivamente. E depois eu tô pensando se eu vou fazer um joguinho americano com essa bola. Ainda não pensei não, tá? Gente, reaproveitando tecido do ano passado. Ainda não fui na loja comprar tecido nenhum de Natal, porque eu tô cheio de tecido em casa. Então, eu tô aqui matutando, pensando como é que eu vou colocar aqui, ó. A cabecinha da bola com um ganchinho. Ainda não sei. Mas de prática, gente, é mais ou menos isso aqui. Tá bom? Você faz o corte do tecido, cola na manta, tá? Manta R1. Quem não sabe, eu tenho vídeos aí explicando como é que faz. E depois eu adesivo, né? Vou adesivar essas bolas aqui. Vou pensar aqui como é que eu vou fazer. Turma, deixa eu compartilhar, se inscrever, dar like. Tocar o sininho pra ativar as notificações, tá bom? Época de Natal, então, é tudo sobre Natal. E tem outros vídeos aí de Natal também no meu canal, tá bom? Então, vamos lá. Deixa eu matutar aqui e já mostro pra vocês. Bem, turma, resolvi fazer, é tipo um design aqui em cima, já fiz o desenho, agora já colei aqui, ó, papel termocolante, desenhei no papel termocolante, já adesivei. Agora eu vou recortar, porque essa parte vai vir aqui, ó, enfeitando a bolinha aqui, ó. Tá certo? E o pininho aqui pra segurar, eu resolvi colocar o material que eu tenho aqui, ó. Essa rendinha aqui, ó. Vou colocar como se fosse o ganchinho pra segurar a bola, tá? Então, eu vou recortar tudo isso aqui e vou adesivar aqui na bola pra ver como é que eu vou conseguir, gente, fazer isso aqui, ó. Só coisa de maluco mesmo, hein? Inventando coisa de doido. Então, eu vou recortar aqui, tá? Bem, turma, ó, recortei, ó, essa partezinha aqui, aqui, ó, eu vou colocar aqui assim, por isso o papel termocolante, gente, é muito importante, ó. Vou colocar aqui, aí vou vir com esse pedacinho aqui, ó, de enfeite. Gente, vocês podem comprar cianinha, que eu não tenho cianinha preta, senão eu faria com cianinha preta, tá? Eu não vou comprar o cianinha só pra fazer isso, não. Ó, e vou vir aqui, ó, e colocar aqui e passar aqui por baixo, ó. Tem que passar aqui por baixo pra ficar assim, ó. Tá dando pra ver direitinho? Aí a bolinha vai ficar pendurada aqui nessa outra cianinha aqui. Tá? Vou fazer isso, ó, em todas elas aqui, passando aqui por baixo, simulando aqui a cianinha. Aí vou vir aqui com a máquina e depois prender essa cianinha aqui com um pontinho reto, tá? E depois vou fazer os frufru aqui, porque senão vai ficar muito pelado, tá certo? Então, ó, vou adesivar aqui. Como é que a gente adesiva? Gente, é só tirar aqui, ó, o papel aqui, ó. Passa aqui a tesoura. Puxa aqui, ó. Nós vamos ter a cola aqui embaixo. Ó. Ó. Aqui. Essa bolinha aqui, como tem o roll, 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 então vou querer que o roll, roll, roll fique aqui pra cima. Então, venho aqui, ó, e adesivo ela aqui certinha aqui. Ó. Vou vir aqui depois, tiro essa película aqui pra colocar ela aqui, ó. Aí. Ficou um espetáculo, né? Tá ficando um espetáculo, não tá? Só tenho que medir aqui direitinho, ó. Deixar um tanto pra cá, um tanto pra cá e um tanto pra cá. Tá? Pra quê? Pra que fique tudo centralizado direitinho. O mesmo tamanho que eu colocar aqui, eu tenho que colocar lá embaixo, tá? Já falei pra vocês, a matemática tá sempre junto com a gente aqui, ó. Tá certo? Ó. Aqui. Vou medir aqui, deixar o mesmo tanto aqui, o tanto lá. E aqui no meio eu faço a movimentação aqui direitinho. Mas esse lado aqui, aquele lá, tem que tá do mesmo tamanho e aqui também do mesmo tamanho. Porque nós vamos vir depois colocar uma borda aqui. Que é a borda que vai dar vida ao trabalho. Tá? Então, vou adesivar tudo. Nem sei se dá pra adesivar tudo, gente. Porque o certo era fazer uma bola de cada vez. Mas vai ser meio difícil fazer uma bola de cada vez. Porque eu preciso tá tudo esquematizado. Vou ter que passar com isso tudo aqui embaixo da máquina. Não vai ter jeito, não. Certo? Então, vou adesivar aqui e já mostro pra vocês. Bem, turma, ó. Vou ter assim mais ou menos. O que que eu vou fazer, gente? Não vou adesivar essas bolas, não. Porque eu vou passar muito embaixo da máquina pra fazer um círculo aqui. Então, se eu adesivar essas bolas aqui, não vai dar certo. Então, o que que eu vou fazer, ó. Como eu só coloquei essa parte aqui, ó. Tá? Eu vou só fixar isso aqui. Ó. Tá? Só vou fixar esse verde aqui, ó. E fixar essa bola aqui. Depois que eu fixar esse verde aqui, ó. Que já tá esquematizado. Tá? Então, vou passar aqui, ó. A costura aqui. Em cima aqui. Pra fixar isso aqui. Que eu já sei onde é que vão as bolas. Tá? Como eu disse, gente. Tudo é uma matemática. Você tem que calcular. Aí, gente. Já prendi aqui, ó. Tá vendo? O verdinho já tá preso. Agora, eu vou vir aqui, ó. E vou tirar a parte de trás aqui. Da bola. Ó. Já tá marcado aqui. Eu adesivo aqui, ó. Cálculo aqui, ó. De três centímetros pra cá. E três centímetros pra cá. Então, vou adesivar essa bola aqui, ó. Posso botar até chegar nessa marcação minha ali, ó. Ó. Pronto. Agora, eu vou vir aqui com a linha preta de bordar. Vou passar aqui, tá? E a vermelha aqui. Tá? E o que eu fizer aqui, eu vou fazer em todas as bolas. De acordo com a cor. Ok? Ó. Vou passar um pontinho de caseado. Você pode fazer à mão, se você quiser. Caso você não tenha esse ponto. Ou. Eu acho que dá certo também com ponto de zigue-zague. Quem que tiver. Tá certo? Bem, turma, ó. Prendi tudo. Fiz o pontinho. Tá? Agora, o que que eu fiz? Eu fiz essas folhinhas aqui, ó. Coloquei o papel termocolante. Fiz essas folhinhas. E aqui eu fiz com uma moedinha de um real. Tá vendo? Agora, eu vou colocar assim, ó. De acordo com a metragem que tá aqui. A metragem que tá aqui. E aqui dentro desse sistema aqui. Eu vou colocar essas folhagens aqui, assim, ó. Tá? Com esses pontinhos vermelho, assim. Isso é uma frutinha, gente. Mas eu nunca sei que frutinha é essa. Não sei se é uma cereja. Não sei. Tá? Mas eu acho muito bonitinho. Então, eu vou colocar assim. Poderia ter colocado um verde aqui, mais escuro. Mas eu hoje vou botar esse verde claro. Eu esqueci de colocar, gente. Vocês podem colocar uma cianinha aqui, atravessada. Eu esqueci de colocar. Porque eu tinha que colocar embaixo. Tá? Aqui, ó. Podia ter colocado aqui, ó. Mas eu não coloquei. Então, vai ficar sem mesmo. A não ser que eu pense em alguma coisa pra colocar aqui dentro. Não sei. Mas, como tá tudo desenhado, tá tranquilo. Tá bom? Porque é a borda que vai dar o tchan no trabalho. Então, eu vou colocar essas folhagens aqui. E já mostro pra vocês. Turma, deixa eu compartilhar, se inscrever, dar like. Tocar o sininho pra ativar as notificações. Tá bom? E quer falar comigo, acessa aqui embaixo. É só rolar a barra aqui, ó. Que vocês vão ver meu WhatsApp. Tá bom? Aí, turma, ó. Já preguei tudo. Olha como é que ficou o avesso. Já preguei tudo. Já botei as vermelhinhas, cerejinhas, ó. Agora, gente. Eu tenho que ir na rua comprar tecido. Porque eu não tenho tecido pra finalizar isso, não. Eu tenho que ver o tecido que eu vou botar aqui na borda. E o tecido que eu vou botar atrás. Né? Porque aqui, ó. Não tem mais espaço pra colocar mais nada. Então, vai ficar assim só. Né? Eu tinha pensado em colocar alguma coisa aqui no meio da bola. Mas, por enquanto, não tem ideia nenhuma de colocar nada aqui no meio da bola, não. Tá? Então, eu vou na rua comprar tecido. Depois eu volto. Bem, turma. Comprei já o tecido, ó. Vou fazer esse aqui de barrado. Fui lá e comprei o verde de poá. Gente, não esquece, tá? Bota pra lavar, pra sangrar e encolher o que tiver que encolher, tá? Senão, você vai fazer um trabalho desse. O que que vai acontecer? O cliente vai botar na água. Ele pode manchar. Pode fazer um escarcel, tá? Então, não deixe de lavar antes. Coloquei aqui, ó. Fiz uma costurinha de segurança aqui atrás. Usei a cola temporária, tá? Tem vários tipos de cola temporária, tá, gente? Essa aqui é uma delas, tá? Aqui, ó. Essa aqui. Bordados e patchwork. Plástico, espuma, papéis, tecidos, borracha, tá? Eu prefiro a outra. Mas, como não tinha a outra, vai essa mesmo. Esse tecido aqui eu comprei pra fazer o barrado aqui. Então, eu vou fazer o barrado aqui, ó. Vou cortar uma faixa de seis centímetros pra colocar aqui, ó. Tá? Bem, gente, cortei. Vou vir aqui, ó. Direito com direito. Ó. Vou colocar essa faixa aqui. Direito com direito. Colocar essa faixa aqui. Depois, eu corto o excesso aqui. Tiro uma outra e coloco aqui. Tá? A outra que eu vou colocar aqui. Vai ser a mesma coisa, ó. Direito com direito. Só que você pode dobrar aqui, ó. Você dobra aqui. Vai chegar aqui, ó. E colocar aqui. Dobra aqui também. Quando você virar, você já dá o acabamento aqui do lado. Tá? Essa aqui você corta rente. E essa aqui você faz o acabamento. É só isso, gente. Tem bicho certo de cabeça nenhum. Tá bom? Então, eu vou fazer isso aqui. E já termino pra mostrar pra vocês como é que ficou o meu caminho de mesa. E aí, turma? Gostaram ou não gostaram do meu caminho de mesa de bola? É. Fiz de coração, agora fiz de bola. E como o espetáculo não é tão difícil? Para! Não é difícil. É fácil. É a prática, gente. A prática leva à perfeição. Então, vamos agora saber como é que ficou o nosso caminho de mesa. Prontinho, 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 prontinho. Olha, olha, olha. Olha só. Gente, já tá vendido. Nem saiu da máquina e já foi vendido. O meu caminho de mesa junto com mais dois joguinhos americanos que eu fiz. Olha, ficou um espetáculo. Sua mesa não vai ficar uma maravilha com esse joguinho americano e esse caminho de mesa? Quer ver o joguinho americano? Tcharam! Aqui, gente, olha o joguinho americano como é que ficou. Fiz uma bola de cada, tá? Ó, de acordo com o centro aqui, ó. Fiz uma bola de cada. Então, foram quatro bolinhas, tá? Já vendi duas e agora, ó. Tá vendo? Ó. Diz que não ficou um espetáculo. Ficou, não é? É isso aí, gente. Quer aprender? Então, entra aqui. Vem pro ateliê Cláudia Velasco porque aqui tudo é aprendido com muita alegria. Não deixe de compartilhar, se inscrever, dar like, tocar o sininho pra ativar as notificações e vocês saberem tudo, tudo que eu posso. Gente, tá com sombra aqui, mas é por causa da luz, tá? Aqui na loja não é muito bom fazer essas gravações, não. Mas como eu tô laica, laica, então eu tenho que pegar um meio caminho, um monte desse meio caminho, tá certo? Então, é isso aí. Morcando por aqui, um beijo lindo no coração, ó. Coração pequenininho, coração grande, tá? Coração de vocês, ó. Coração de coração pra vocês, tá certo? Eu fui, mas eu volto.